Olá, boa noite. Estamos no ar com as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. E a gente começa a edição com imagens ao vivo do trânsito de Brasília. Neste momento faz 31 graus e a umidade relativa do ar está em 23%. O Distrito Federal está em estado de emergência por causa da baixa umidade que hoje, durante a tarde, chegou aos 12%. Beber bastante água é fundamental para quem está por aqui ou pretende visitar a região nos próximos dias. O presidente Michel Temer sancionou hoje uma lei que tem o objetivo de garantir a segurança dos dados pessoais e a transparência no uso dessas informações por empresas e também por órgãos do governo. Durante a solenidade no Palácio do Planalto, o presidente disse que a lei está pautada nos valores da Constituição e do diálogo. A cerimônia de hoje diz respeito precisamente a um fenômeno que tipifica a democracia, que é a construção consensuada de equilíbrios, como disse eu, tendo por bússola a própria Constituição. E, naturalmente, por matéria-prima, o diálogo. O ministro Gilberto Kassab disse que a lei de proteção de dados faz parte da Estratégia Digital Brasileira, um programa com mais de 100 ações. A estratégia, segundo o ministro, confere mais segurança jurídica para o ambiente de negócios e para os cidadãos brasileiros. Essa lei, ela confere segurança jurídica, segura continuidade a modelos de negócios que respeitam essa privacidade desse cidadão que o do fluido da internet. Ela também deixa o ambiente normativo adequado para uma economia baseada cada vez mais em dados de inovação. No contexto do marco civil, o Brasil se colocava em vanguarda. Essa lei, ela é mais um avanço nessa vanguarda. Trabalhadores de todas as idades que sejam cotistas do PIS-PASEP já podem sacar as cotas. Faz parte desse grupo quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988. Ao todo, 23 milhões e 800 mil pessoas podem receber esses recursos. A Lívio, no bolso do Marcos, desempregado, ele aproveitou o primeiro dia de liberação do pagamento das cotas do fundo PIS-PASEP para as pessoas de todas as idades, para ir a uma agência da Caixa Econômica Federal em Brasília. Bastou ele atualizar o cadastro para que o dinheiro fosse liberado. Ajuda bastante, né? É o momento que a gente precisar para pagar despesas, pagar água, luz, comprar alguma coisa, já ajuda muito. Tem direito ao saque das cotas do PIS-PASEP quem trabalhou com carteira assinada de 1971 a 1988 em empresas privadas e órgãos públicos. Com a liberação dos recursos para os cotistas de todas as idades, a estimativa do governo federal é que quase 24 milhões de pessoas retirem o dinheiro. Mas é bom elas ficarem atentas, porque essa flexibilização dos saques tem prazo definido. A lei colocou uma janela de tempo e essa janela se encerra em 28 de setembro para todos os cotistas. Após esse prazo, voltam a poder sacar só aquelas pessoas que se enquadram nas regras já especificadas em lei, aquelas regras já mais antigas. Ou seja, as pessoas com mais de 60 anos, as pessoas que entraram em uma situação de aposentadoria, ou então que têm uma situação de validez ou uma doença específica. A liberação antecipada das cotas do fundo PIS-PASEP tem potencial para injetar mais de 35 bilhões de reais na economia. Para saber se tem direito ao benefício, os interessados podem entrar em contato com o Banco do Brasil ou Caixa pelos canais de atendimento. Do total dos recursos, 80% são do PIS, de trabalhadores da iniciativa privada. São cerca de 20 milhões de cotistas hoje que a gente possui no fundo do PIS. Desses 20 milhões, cerca de 4 milhões e meio já receberam o montante em suas contas na Caixa. Então a gente tem aí um montante total de 15 milhões de pessoas potenciais que podem receber suas contas. Para os correntistas da Caixa e do Banco do Brasil, o dinheiro foi creditado na conta dos cotistas a partir do dia 8 de agosto. O Banco do Brasil já fez o depósito para quase metade dos beneficiários do PASEP, que são pessoas que trabalharam no setor público durante o período indicado. São cerca de 2 milhões e 100 mil, no total de aproximadamente 5 bilhões e 200 mil reais. Herdeiros de cotistas que já morreram também têm direito ao saque. Foi o que fez a dona Raimunda. Ela foi com a filha até uma agência da Caixa para sacar as cotas do marido, que morreu ano passado. A certidão de óbito dele, né, e os documentos pessoais da minha mãe, e a certidão também da Previdência, né, que habilita ela como dependente. E lembra do Marcos, que atualizou seus dados lá no início da reportagem? Olha ele aí, sacando seu dinheiro. Já consegui sacar, graças a Deus, é tudo certo, a atualização foi beleza. O pessoal da Caixa ajudou bastante. É importante o pessoal procurar a Caixa, né, para entrar, porque senão a gente fica perdido, né, não? E hoje os ministros das Relações Exteriores do Brasil, Aluísio Nunes Ferreira, e do Paraguai, Eládio Loisaga, assinaram um acordo para a construção de uma ponte internacional sobre o rio Apa. A ponte vai ligar o município de Porto Murtinho, no Brasil, e o distrito de San Lázaro, no Paraguai. O empreendimento vai tornar possível a conexão entre o Centro-Oeste Brasileiro e o Porto Fluvial de Concepcion, no centro do Paraguai, facilitando, entre outras coisas, o escoamento da produção agrícola. E a equipe da TVNBR está em Assunção, no Paraguai, para acompanhar a cerimônia de posse do novo presidente paraguaio, Mário Abdo Benítez, que vai ser realizada nesta quarta-feira. A repórter Márcia Fernandes conta para a gente um pouco da forte relação entre o Brasil e o país vizinho. O apartamento fica em Assunção, mas não tem como esconder. A hospitalidade e a alegria aqui são genuinamente brasileiras. Vai lá, meninas! Sim! Este grupo de brasileiras se reúne uma vez por mês na capital paraguaia. São paulistas, cariocas, pernambucanas, que deixaram o Brasil para construir uma nova história no país vizinho. Nos encontros, elas combinam ações sociais para ajudar crianças e famílias pobres. Algumas vieram para cá porque se casaram com paraguaios, outras em busca de novas oportunidades. Nós somos muito bem recebidas aqui no Paraguai. Existe uma troca muito grande de conhecimento, uma troca de carinho também, né? Um país irmão e somos muito bem recebidos. Mas nem sempre essa relação entre brasileiros e paraguaios foi boa. Na década de 1960, um grupo de brasileiros se mudou para o Paraguai em busca de terras mais baratas para trabalhar com a agricultura. Eles ficaram conhecidos como brasiguaios, mas mantiveram aqui os hábitos e os costumes do Brasil. Isso criou um clima de rivalidade. De um lado, os paraguaios reclamavam, diziam que eles não se misturavam e que também tomavam as terras do Paraguai. Já os brasileiros se defendiam, diziam que compravam legalmente essas terras e que quando chegaram aqui, sofreram com preconceito. Esse clima de rivalidade também refletia as lembranças da Guerra da Tríplice Aliança, também conhecida como Guerra do Paraguai. Na época do Império, Brasil, Uruguai e Argentina derrotaram juntos o exército paraguaio. Não há números precisos, mas historiadores estimam que grande parte da população masculina paraguaia morreu vítima da guerra. Um passado triste que ficou para trás. Os cerca de 400 mil brasiguaios atuais puderam estabelecer novas raízes. Os brasiguaios trouxeram consigo toda a técnica agrícola, basicamente. Aliás, eu não gosto muito da palavra. Eu acho que hoje em dia eles são mais paraguaios do que brasiguaios, propriamente dito. Sobretudo, certas famílias que já estão em segunda ou terceira geração de crianças que nasceram aqui nesse país, portanto. Eles são responsáveis diretos por próximo a 70% da produção agropecuária do Paraguai hoje em dia. As relações comerciais também se fortaleceram. E se antes existia rivalidade e competição, agora há amizade. Se você for a Campo Grande, ou Mato Grosso, ou as nossas fronteiras, muitos dos costumes que estão aqui arraigados, por exemplo, o mate frio, o tererê, como eles chamam, e o próprio guaraní, a língua guaraní, é falada por muitos brasileiros nessa região também. Então, os laços são muito fortes, eu diria. Pois o Paraguai é um povo muito acolhedor também, muito hospitaleiro. E isso facilita bastante. Eu fui muito bem recebida pela coluna de brasileiros e pelos paraguaios. E hoje nossos funcionários são 100% paraguaios e temos uma excelente relação. Viver aqui é muito bom. É uma coisa que a gente se acostuma, um ritmo de vida mais tranquilo. Eu já me acostumei, eu acho que fazer o caminho inverso é que a gente não se acostuma agora. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho